Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Pra quem não me conhece, eu sou a Renata. E como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje é quarta-feira, mais um vídeo aí pra vocês. Hoje o vídeo, deixa eu só pegar aqui, eu vou fazer sobre... Deixa eu dar uma olhada aqui. Pediram pra mim fazer um vídeo falando sobre doenças autoimune raras, tá? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre doenças autoimune raras, fica até o final do vídeo aí pra você tá vendo, tá? Gente, eu queria tá avisando pra vocês, eu tô muito chateada porque o meu Facebook foi desativado. É, eu não sei porquê, mas foi desativado o meu Facebook. Fiquei muito chateada com isso. Eu fui acessar lá e tava já desativado, tá? Lá é que tem o grupo do Artrite Rheumatoide, lá tem a fanpage do Artrite Rheumatoide. Nossa, eu fiquei muito chateada. Muito tempo tentando crescer a página, crescer o grupo. Infelizmente, agora não tenho mais acesso. Eu vou ter que tá montando um outro grupo, uma outra fanpage, mas eu acredito que não seja com o nome Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Mas eu vou tá pensando direitinho e daí eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom, gente? Vamos comentar tudo do zero de novo, né? Não esqueça de seguir a gente no Instagram. O Instagram tá lá, funcionando belezinha. Entra no nosso Instagram, vai lá, tem foto. Se você tem foto, quer mandar foto sua, pra gente tá colocando lá no Instagram, manda pelo e-mail, artrite-rheumatoide-muito-alendajuntas, arroba-gmail.com O endereço vai tá aqui embaixo, quer mandar a sua história, quer mandar o seu relato, a sua experiência com a sua doença auto-imune, manda que toda sexta-feira eu conto aqui, tá bom? Vou mandar beijo também, quero mandar beijo. Deixa eu pegar aqui a minha colinha, que eu quero mandar beijo. Beijo. Peraí, gente. Deixa eu ver aqui. O beijo vai pra dona Enilma Gonçalves. Beijo, dona Enilma. Enilma. Espero que esteja tudo bem com a senhora, que Deus abençoe a senhora, a sua família, tá? Beijo também pra lindona, que ela me chamou assim, a lindona Silei Souza Pereira. Silei, beijo. Deus abençoe você. Obrigada pelo carinho, tá? Pela mensagem muito fofa. A dona Fran Laurentino. Dona Fran, beijo pra senhora, sempre mandando mensagem, mandando carinho. Nossa, eu fico muito feliz com o carinho de apoio de vocês. Muito obrigada mesmo. Outro beijo também que pediu, a dona Clarice Cabral, lá de Joinville, Santa Catarina. Dona Clarice, beijo. Que Deus abençoe a senhora e a sua família. Muito obrigada pelo carinho. Eu vou estar anotando, gente. Sempre que quiser que eu mande um alô, um beijo, mandem o nome da sua cidade, de onde você está mandando o seu beijo, o seu carinho, tá? Vou ficar muito feliz. Eu estou muito feliz porque vocês sempre estão aí participando, tá bom? Então, hoje o vídeo eu vou estar falando, então, sobre as doenças autoimune raras. Acho que é isso mesmo. Aí, tá? Se você quer algum vídeo em especial, que você tenha dúvida, você manda pro e-mail também, deixa aqui nos comentários. Gente, eu tô contente, por um lado, porque tem bastante comentário. Mas eu fico triste por outro, porque às vezes não é todo que eu consigo ler, responder. Então, quando eu não conseguir, eu boto um coraçãozinho lá, que tipo assim, ó. Eu vi, tá? Depois eu respondo. Fico muito contente, tá? Por vocês. E aí, como tá sendo a semana de vocês? Espero que seja com muita saúde, tá? A gente... É o que eu sempre falo, assim. A artrite... Não só a artrite, acho que as doenças autoimune, elas são tão imprevisíveis, né? Tem dia que a gente tá mais ou menos, tem dia que a gente tá razoável, Tem dia que a gente tá ruim, não é, gente? Então, é assim. E eu não sei se com vocês é assim, mas eu, se tem uma mudança de tempo, meu organismo reage de uma maneira tão, assim, estranha. Vocês são assim? Deixa aqui nos comentários, se a mudança do tempo também influencia aí vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Fica aí com o vídeo, doenças autoimune raras. Manda o seu relato, manda a sua história, que eu vou ler com o maior prazer aqui, tá? Então, até sexta-feira, gente. Fiquem com Deus, um grande abraço, um grande beijo e até o próximo artrite hematóide, muito além da junta. Não é inscrito? Pulou aqui de paraquedas? Aproveita pra se inscrever, veja todos os vídeos aí. Beijo, tchau! As doenças raras, elas são caracterizadas por uma ampla aí de diversidade de sinais e sintomas e variam não só de doença pra doença, mas também de pessoa pra pessoa acometida pela essa condição. Bom, o conceito de doenças raras, ela fez uma pesquisa e avaliou que essa doença afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 para cada 2 mil pessoas. Então, estima-se, por exemplo, que na União Europeia exista de 24 a 36 milhões de pessoas que têm essas doenças raras. No Brasil, é estimado 13 milhões de pessoas com as doenças raras, tá? Existe de 6 a 8 mil tipos dessas doenças, em que 30% dos pacientes morrem antes dos 5 anos de idade. 75% delas afeta as crianças e 80% têm origem genética. Algumas dessas doenças se manifestam a partir de infecções bacterianas ou causas virais, alérgicas e ambientais, ou são degenerativas e proliferativas. Bom, segundo o Ministério da Saúde, atualmente existe no Brasil cerca de 240 serviços que oferecem ações de assistência e diagnóstico. No entanto, por se tratarem de doenças raras, muitas vezes elas são diagnosticadas tardiamente. Além disso, os pacientes geralmente encontram dificuldades no acesso ao tratamento. As principais características de doenças raras geralmente são crônicas, progressivas, degenerativas e muitas vezes com risco de morte. Não existe aí uma cura eficaz existente, mas há medicamentos para tratar os sintomas. As doenças órfãos alteram diretamente a qualidade de vida da pessoa e muitas vezes o paciente aí perde a autonomia para realizar as suas atividades. Por isso, causa muita dor e sofrimento tanto para o portador da doença quanto para os seus familiares. Eu vou falar aqui de algumas dessas doenças raras e falar um pouquinho em relação a cada uma delas. A primeira delas é a doença de Golgian, que é genética hereditária e essa doença causa alterações no fígado e no baço. Os ossos ficam enfraquecidos e também pode ocorrer manchas na pele, cansaço, fraqueza, diarreia e sangramento nasal. A incidência da doença de Golgian é um caso em cada 100 mil pessoas e pode atingir tanto crianças quanto adultos. É difícil diagnosticá-la, pois os sintomas podem confundir a análise clínica. O tratamento é feito a partir de medicamentos indicados por um especialista. A hemofilia é um distúrbio genético que afeta a coagulação do sangue. A hemofilia é hereditária e provoca sangramentos prolongados tanto na parte interna quanto externa do corpo. Pode haver sangramentos dentro das articulações nos músculos, na pele e em mucosas. O tratamento é feito com medicamentos indicados por um hematologista. A acromegalia é uma doença grave que provoca aumento das mãos e dos pés e de outros tecidos moles do organismo, como o nariz, as orelhas, os lábios e a língua. Diabetes, insuficiência cardíaca, hipertensão, artrose e tumores benignos também são comuns de se desenvolverem em pessoas portadoras da acromegalia. A cada ano ela tem uma incidência de 3 a 4 casos por milhão e além disso, se não for tratada, pode levar à morte. No entanto, a maioria dos pacientes pode conviver normalmente com a doença a partir de um tratamento com especialistas. As três formas de tratá-las são medicamentos, cirurgias e radioterapia. Angiodema hereditário Essa é uma doença genética que provoca inchaço nas extremidades do corpo, do rosto, dos órgãos genitais, mucosa, do trato intestinal, da laringe e outros órgãos. Além dos inchaços, outros sintomas são as náuseas, os vômitos e diarreia. O diagnóstico dessa doença é feito por meio do histórico médico do paciente. Além, é claro, de fazer os exames laboratoriais, os exames físicos e de imagem. O angiodema hereditário é uma doença rara que não tem cura, mas o tratamento pode aliviar ou até prevenir essas crises feitas com medicamentos, indicado, lógico, por um especialista. E para finalizar, é o nome das principais doenças raras, vamos falar da doença de Kroll, que é uma doença inflamatória crônica que atinge o intestino e os casos mais graves podem apresentar o entupimento ou perfurações intestinais, enfraquecimento, dores abdominais e nas articulações, perda de peso, diarreia com ou sem sangue, lesões na pele, pedra nos rins e na vesícula, que são alguns dos principais sintomas. Ela atinge tanto o homem quanto as mulheres, principalmente na faixa etária dos 20 aos 40 anos de idade e a incidência maior é em fumantes. Não se sabe ao certo quais são as causas dessa doença, mas há indício aí de que ela surge por causa de problemas no sistema imunológico. Para fazer o diagnóstico é necessário, lógico, realizar os exames de sangue, clínicos de imagem e analisar o histórico do paciente. Bom, gente, agora finalizando o vídeo, espero muito poder ter ajudado, tirado alguma dúvida em relação a doenças raras, sabendo, gente, que aqui o nosso canal não é para assustar, nem causar pavor em ninguém, é só um vídeo explicativo, informativo, cada caso é um caso, tá? Deixa o seu like, você não é inscrito, aproveita para se inscrever aqui no Artrite Rheumatoide Muito Além da Juntas, vai estar aqui embaixo o nosso e-mail, o nosso Instagram, tá bom? Fique à vontade aí para você estar mandando histórias, relatos, vai lá no Instagram também, fique à vontade para participar, não esqueça de compartilhar o vídeo com quem quer saber do assunto, fiquem todos com Deus e até o próximo Artrite Rheumatoide Muito Além da Juntas. Tchau, tchau, gente!